Estamos de volta com mais um Doutor Macete Você que assistiu o meu primeiro vídeo da barulho no comando de válvula do Corse Então, tem muitos comentários aí que falam Ah, Doutor Macete, tá com barulho assim e assim Existem dois tipos de barulho Aquele barulho é do comando de válvula comigo que dá aquele barulhão Agora, esse caso aqui é um Celta, o pessoal de casa é um Celtinha É o mesmo motor do Corse, é o Flex Power A gente já te retirou a tampa aqui de válvula O comando está em perfeito estado e tem um pica-pau aí dentro Tem que meter uma paulada na cabeça desse pica-pau Tem um pica-pau aí dentro e tem que descobrir o que é Então, vamos para o macetão da partida Para ver o que é esse barulho aí, esse pica-pau que tem aí dentro Vai macetão, mete fogo aí Ah, tem uma gralha aí também Olha aí Tá ficando aí, pessoal de casa Aumenta a casquinha aí do computador Esse pica-pau batendo aí dentro Aí, pode desligar Olha A pica-pau está batendo firme lá dentro Aê, macetão está demorando hoje para desligar o carro Eu falei para desligar, bom, não vou fumar o macetão não Então, está aí Esse barulhinho é o tipo típico de saia de pistão Pino de pistão ou saia Que tem folga, ocasionou alguma fervura no motor E está dando esse barulhinho Então, vai ter que ter substituído os pistões Esses pistões aqui já não valem mais nada Tem que jogar os quatro pistões fora Substituir o pistão e verificar as camisas Para ver como é que está as camisas também Beleza? Então, esse barulhinho é o típico de pino de pistão Ou saia que o pessoal fala aí Para não confundir com o comando de val Então, esse foi mais um macetinho do Dr. Macete Até a próxima com o Dr. Macete